Acervo a Rússia Público que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Será que está o doferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Público que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu corpo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu somo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro Robinho, show velho! Sucesso! Acervo a rocha Caciso do acordeão e nada de solferinha Alô, Narsson! Quanto capacete que é pedrado, viu? Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez Não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembra de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu veje o mundo inteiro Pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Coração ainda tá na fase de beber Eu vou te apagar Nem que eu veje o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu veje o mundo inteiro Pra te superar Não, 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 não A sua atenção Eu sei que eu consigo Mudar sua decisão Por que você tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixar sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa fieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roubo Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roubo Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Na adição, o fé é lindo, mais ó pros apaixonados Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade, a vida anda Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pega essa música e manda pro seu arroba Ana Castela Ana Castela Pensa em uma canção Saio, mas eu não fico legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Pra você ser feliz, só falta eu vida Adson Ferinha Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando juntinho, sem roupa Cafés na cama, fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Adson Ferinha Adson Ferinha Adson Ferinha Adson Ferinha Pesado demais É o VF Apaixonado Adson Ferinha Bora se apaixonar Imagina sua boca, aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo no seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André É o VF Apaixonado E na de São Ferinha Com a bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de Gabbana no pé Ou até mesmo um chinelo emendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bons dias Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você 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 to job t Movente roubando Falando frentemente Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Surtudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz E o Natanzinho falando de amor Nessa cidade o clima tá quente e passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e os dois sozinhos Em beijo a gente dá mais Mais meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Arroja, Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Falando de amor Nada e o Natanzinho Nessa cidade o clima tá quente e passou dos 30 graus Mas entre a gente o clima tá frio O mesmo quarto e os dois sozinhos Nem beijo a gente dá mais Mais meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou de amor Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá E melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E um se machucar Natanzinho E Nádizson fede na seresta Nádizson Confere Acervo a rosa Nádizson feria velho Já liguei o dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuta o som da voz Da moça Da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende o telefone Baby Alô Alô É só um lovezinho Que eu quero com você Alô Alô Atende o telefone Baby Alô É só um lovezinho Que eu quero com você Prepare o chifre Que lá vem pedrada Porque o nome dela é Clancinha da seresta Deixa comigo Nádizson feria É muita sofrência Já liguei o dia inteiro E você não Me dá sinal Só escuta o som Da voz Da moça Da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu Já pode me atender Baby acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô 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 Atende o telefone Baby Alô 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 É só um lovezinho Que eu quero com você Alô Alô Atende o telefone Baby Alô 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 É só um lovezinho Que eu quero com você É só um lovezinho Ferinha Somente o lovezinho Fazinho Acervo Acervo Arro Cera Desce mais uma dose Com os caixás Acervo Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O letrô de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vai de São Ferinha Chorei, 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 revived, feet Sucesso Erick Lange da Cину da Corder Set 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós? Eu que disse adeus, quero ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós? Eu não sei quem é louco entre nós? Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo? Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Tá saindo demais Nos finais de semana Isso que você faz Não é papel de quem ama Porque não abre o jogo Se tá com alguém por mim tudo bem Mas fala a verdade Porque não sou qualquer um nessa cidade Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Já que não consegue me dar valor Respeita quem te amou Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Primeiro fica solteiro Se tá com alguém por mim tudo bem Eu tô com alguém por mim tudo bem E conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Viciado nesse sentimento Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um logo assim um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Sou do amado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama Foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou Que era só os amassos Olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou O passatempo comigo ficou Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Pra fora Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Tá é a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Caçom Desce mais um aí Que esse modão Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal Mais um do repertório que machuca Aquele abraço inicial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será O que será Que está fazendo agora Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Caio a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caçom Desce mais um aí Nesse modão Eu vou me acabar Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal 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 Mande o sinal